Oi, pessoal. Então, no último vídeo, a gente falou sobre percursos em lagura, né, na árvore. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre zíper para árvores, né? A gente já tinha falado um pouco antes do nosso curso sobre zíper para árvores e para listas, né? E agora a gente vai dar uma retomada agora, mas com uma visão um pouco mais clara de como as árvores funcionam, né? Então, só para lembrar qual que é a ideia do zíper, o zíper é uma estrutura de dados tipicamente funcional, onde você tem uma estrutura de dados, por exemplo, uma lista ou uma árvore, e você tem um foco sobre o qual você está trabalhando. Ou no caso de uma árvore, o que a gente vai ter é, a gente tem a árvore, a gente vai se focar em um nó. E a partir daquele nó, a gente pode percorrer, avançar na árvore a partir daquele nó. Então, por exemplo, um nó, a partir de um nó, a gente pode subir para o nó pai dele, ou descer para os filhos, para o filho esquerdo ou para o filho direito. Então, o zíper de árvores, ele tem uma função, uma direção a mais que você pode seguir, vamos dizer assim, né? Por exemplo, em relação a uma lista. Uma lista você pode ir para a direita ou para a esquerda, e já no zíper de árvores não. Ou você vai para a esquerda, para o filho esquerdo, né? Ou vai para a direita, o filho direito, ou sobe em direção ao pai. Então, na mesma linha que a gente tinha feito para listas, quando a gente faz o deslocamento dentro de uma árvore, a gente guarda o caminho que a gente seguiu. Um rastro, né? Um rastro que a gente pode usar depois para voltar para onde a gente veio. E a maneira que a gente faz isso, o zíper de árvores, é essa que está no código aqui, que eu vou descrever agora, né? Então, primeira coisa, vamos definir o tipo de um zíper de árvores, né? Esse tipo é esse aqui, né? Então, a gente tem um zíper de árvores, é um par, né? Esse par tem uma árvore, e seguido de uma lista, que é ou uma A, árvore de A, ou uma A, árvore de A. Os tipos são iguais? São, como que eu estou usando o header aqui, né? O header é um cara que, tipicamente, a gente usa para indicar que uma computação deu erro, e indicar qual erro que aconteceu, né? No valor à esquerda, né? Ou no left, ou na direita, a gente guarda o valor da computação, caso ela tenha sido com sucesso. Aqui não, aqui a gente vai usar o header para indicar se eu vim da direita ou se eu vim da esquerda. E o caminho que a gente vai seguir é baseado onde que esse header está preenchido. E aqui, pode ver que esse header, na verdade, é uma lista desses headers. Que são a lista das escolhas de caminhos que foram feitas quando eu fui andando pela estrutura. Então, por exemplo, eu estou numa estrutura, eu estou na raiz da árvore. Eu fui para a direita, fui para a esquerda, fui para a direita, fui para a esquerda. Então, aqui a gente vai ter uma sequência de headers, o que é um right, o que é um left, o que é um right, o que é um left, e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha no código um pouco melhor como é que isso funciona. Então, aqui eu tenho uma função toArvZipper, que dado uma árvore de elementos do tipo A, devolve um zíper para aquela árvore. E você vê aqui que a implementação é muito simples, né? Dado uma árvore, ele simplesmente devolve um par, onde a árvore, ou seja, o foco atual, né? De onde eu estou olhando é a própria raiz da árvore, né? Então, a árvore aqui. E o caminho que eu percorri até agora é vazio. Por que é vazio? Porque ainda não andei pela árvore. Então, é vazio. Então, temos aqui um zíper. Aqui eu tenho uma outra função que é, dado um zíper, eu voltar para a árvore original, a gente já discutiu ela depois. Antes de discutir essa função, vamos ver um pouquinho as outras funções que têm mais a ver com a manipulação do zíper, depois a gente volta para essa, que aí vai ficar mais simples de entender. Então, a gente tem uma função que devolve o foco, né? Onde está o foco do zíper dessa árvore? Então, basicamente, ela recebe como resposta, recebe como parâmetro, um zíper de árvore do tipo A, e devolve um maybe A. Por que um maybe A? Porque pode ser que eu tenha percorrido a árvore, fui descendo, 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 e chegou uma hora que eu cheguei no último nó da árvore, que é o nó folha, e eu mandei ele ir para a direita. Quando eu mandei ele ir para a direita, para o filho direito, do último nó, que é o nó folha, ele cai numa árvore vazia, né? Ou no nó nulo ali, né? Que indica o final da árvore. Então, se eu estou naquela posição, não há foco, né? Então, não tem uma resposta razoável para qual seria o foco da árvore quando você está, basicamente, você caiu para fora da árvore, conforme você vai descendo, né? Então, nesse caso, a gente devolve 9, é por isso que aqui a gente está usando a modelagem, usando o maybe, para indicar que a computação de pegar o foco falhou ou teve sucesso. Então, se o foco estiver localizado numa árvore vazia, eu devolvo um nó. E, por outro lado, se o foco da árvore estiver num nó, num nó tradicional, num nó comum, a gente devolve o valor desse nó, o x, né? Então, just x. Então, nenhum segredo, né? Então, se eu acabei de criar o zíper da árvore, a árvore está aqui na raiz, e eu pedi o foco, basicamente, ele vai me devolver o valor que está armazenado na raiz da árvore. Se for uma árvore vazia, e eu mudei criar um zíper numa árvore vazia, ele vai cair nesse caso, vai devolver 9, né? Então, parece que está tudo coerente aqui, né? E se eu quiser trocar o valor do foco atual da árvore? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer é mexer um pouquinho no rastro, né, da árvore que a gente está trabalhando. Mas antes de fazer isso, de novo, assim como foi uma árvore zíper, vamos continuar nesses que estão percorrendo a árvore, depois a gente volta para falar desse. Então, se eu estou num nó, né, então eu tenho zíper, eu quero ir para a direita, seguir em direção ao filho direito. Bom, eu passo com o parâmetro zíper que eu estou trabalhando, e aí a resposta é maybe um zíper árvore de A. Por que um maybe? Porque se eu já estiver numa árvore vazia, eu não tenho para onde ir, não tenho mais um filho direito para ir. Então, nesse caso, eu devolvo 9, então, o que é justamente que essa linha faz? E se o meu foco é uma árvore vazia, eu tento ir para a direita, não há o que fazer, eu devolvo 9, né. Por outro lado, se eu estou num nó, que não é um nó vazio, então, aí sim, eu devolvo um just e um novo zíper, que é o zíper com o foco no filho direito. Então, o novo foco é o filho direito, que é o D aqui, mas agora eu tenho que registrar o... Deixar lá a migalha de pão, né, para poder depois fazer esse rastro de volta e voltar para onde eu vim. Como eu fui para a direita, né, então, essa função vai para a direita, para o filho direito, eu coloco no início da lista, que é o rastro do caminho pelo qual eu segui, um valor right, né, o tipo é either, mas o valor que eu estou colocando é um valor right, para indicar que eu fui pela direita. O foco, que era, no caso do indo para o right, né, que é o x, né, o valor x, e o que sobrou para o lado esquerdo, né, que é a árvore do lado esquerdo. O que eu estou guardando aqui? Eu estou guardando todas as informações deste nó que eu já estava trabalhando. O D está no foco, o x está guardado, que é o valor propriamente dito, e o E é a subárvore, a esquerda, que eu não segui, o caminho que eu não segui. A função que faz o equivalente para seguir pela esquerda é simétrica, né. Então, recebo um zíper, devolvo um maybe zíper de A. Se eu estiver num nó vazio da árvore, eu não devolvo nada, porque está tudo resolvido, né, não há para onde ir. Se por outro lado eu estiver num nó comum, eu tenho para onde ir. Então, nesse caso, eu devolvo um just, e o novo zíper vai ser o foco na subárvore esquerda, e um left, indicando que eu fui para a esquerda nesse último rastro, e concateno com o resto do rastro que eu já tinha. Então, eu estou mantendo aqui a lista do que foi feito. E o para cima, como é que faz? Bom, o para cima é um pouco mais, é... é um pouco mais elaborado. Porque, conforme eu vou descendo, eu vou desmontando a árvore, né, então eu guardo aqui dentro do left, ou do right, quanto faz, um par com o valor daquele nó, e a árvore pelo qual, pelo lado que eu não segui. E o foco passa a ser o lado que eu segui. Quando eu vou para cima, eu tenho um zíper e eu quero subir, nesse caso, então, eu tenho que reconstruir o nó. Mas qual que é o primeiro caso que a gente tem que lidar? Eu já estou na raiz da árvore. Se eu já estou na raiz da árvore, não tem mais para eu ir mais para cima. E é por isso, de novo, que esse cara aqui devolve o maybe. Porque se eu já estou na raiz da árvore, não tem rastro nenhum a ser seguido. Se não há rastro nenhum a ser seguido, eu simplesmente devolvo o no, ou seja, eu não consigo mover mais para cima, já bati na raiz da árvore. Agora, se por outro lado, eu não estou na raiz da árvore, então tem um rastro a ser seguido, aí tem duas opções. Uma é, quando eu cheguei no foco que eu estou agora, que é esta árvore, eu fui pela esquerda, ou seja, esta árvore é a filha esquerda do nó superior. Então, eu reconstruo o nosso foco como sendo o nó, com o nó esquerdo sendo o foco atual, que é esta árvore, o valor sendo x, que é o valor que eu já havia guardado aqui no rastro, e a sub-árvore direita sendo d. E sobra o rastro, que é o tail da lista do rastro que eu tinha antes, sobra o rastro que sobrou. E por outro lado, eu tiver lá dentro um right, se eu tiver um right, então a árvore que é o foco agora, ela na verdade é a sub-árvore direita do nó pi, né? Então, eu guardo esta árvore, a sub-árvore direita, o x do right passa a ser o valor do nó, o e que está guardado ali passa a ser o valor da sub-árvore esquerda desse nó, e continuo com o rastro aqui. Então, com isso, a gente já consegue, dado uma árvore, criar um zíper e percorrer ela, para filha direita, para filha esquerda e para cima. Vamos agora ver aquelas outras funções que a gente acabou deixando um pouquinho para trás, para entender como elas funcionam. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa função aqui, para um árvore zíper, né? Então, a gente tinha a função que, dado uma árvore, devolve um zíper, então essa outra função, dado um zíper, devolve uma árvore. Vamos ver como ela funciona. Se eu tiver, o foco do meu zíper já estiver na raiz, e eu não tenho rastro nenhum para recompor o caminho que eu fiz, então, simplesmente, eu devolvo a árvore, está resolvido, né? Não tenho que recompor nada, dado que eu tenho foco aqui. Se não, se eu tiver num zíper e esse zíper não estiver na raiz, quer dizer que eu posso subir, né? Pelo menos um nível eu vou poder subir, porque eu tenho um rastro aqui, né? Do caminho que eu persegui. Então, eu vou fazer o seguinte, abre para cima de z, para um árvore zíper, então, eu vou aplicar esse cara dentro desse, porque aqui eu estou usando o fmap, né? A versão infixa do fmap. Porque a árvore em cima devolve um phantor, né? Que é um maybe, né? Pode ser um nothing ou um just. Nós sabemos que é um just porque a gente já fez o tratamento aqui, né? No caso que o data devolveria nothing, é esse. Mas, bom, ele devolve um just, então a gente tem que fazer o fmap aqui dentro desse cara, para falar, olha, sobe um nível e faz a chamada recursiva from a árvore zíper. Isso aqui vai me devolver ainda um cara dentro de um just. Então, por isso, eu uso from just para virar de dentro, né? E essa chamada from a árvore zíper, que cai nesse segundo caso, ela acaba sendo recursiva, né? Se eu estiver no último nível da árvore, ela vai chamar uma vez, vai cair no outro nó que não é raiz, vai chamar outra vez, vai subindo, 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 até chegar, nesse caso, base da recursão, e que vai me devolver a árvore propriamente dita. Então, esse cara aqui, dado um zíper, seja lá qual a posição que você estiver dentro do zíper, ele sobe até a raiva da árvore e a gente devolve a árvore de volta, reconstruída. E aí, a gente tem, finalmente, essa outra função aqui, que é a árvore troca-foco, e a gente também tinha pulado ela. Então, ela recebe um valor A, um zíper, e ela pega esse valor A e coloca como foco, como valor do foco dessa árvore que eu estou trabalhando com o zíper. E ela devolve um maybe zíper de A. Por que, de novo, um maybe zíper de A? Porque se eu mandar trocar o foco de uma árvore vazia, não há como eu colocar um valor dentro de uma árvore vazia, dentro de um nó vazio, né? Então, o resultado é nó, fim. Por outro lado, se eu tiver com o foco num nó, aqui que tem um valor, um valor que não me importa qual é, porque eu vou substituí-lo, eu vou simplesmente chegar aqui e falar, nó, a subárvore esquerda continua sendo A, a subárvore direita continua sendo B, só que o valor desse nó, sobre o qual eu estou com o foco, passa a ser X. E como eu não me movimentei nem para a direita, não me para a esquerda nem para cima, o rastro continua sendo a mesma coisa. A única diferença aqui é que eu estou envelopando tudo isso num just para indicar que a troca do valor do enfoco foi feita com sucesso. Ao contrário desse caso aqui, né? Que não tem um valor para ser trocado, então, o nó que indica a falha nessa computação. Bom, os zippers são bem interessantes quando a gente está trabalhando em árvores e tal, para essas modificações de árvores, mas aqui a gente pode ver duas funções que fazem a mesma coisa, uma implementada usando um método que a gente já viu no início dessa série de aulas sobre árvores, que a gente vai fazendo a reconstrução da árvore, e um outro que usa zippers. Então, vamos dar uma olhadinha como esse cara funciona. Então, essa função troca árvore, ela trabalha com tipos do tipo Word, então, tipos que podem ser comparados por menor, maior, e sim, por desigualdades. Um valor A, um outro valor do tipo A, e uma árvore de A, e devolve uma nova árvore de A. E aí, primeiro caso, o caso básico da recursão, né? Se a árvore for vazia, não tem o que fazer, devolvo uma árvore vazia. Não há o que fazer. Se não, eu tenho o valor antigo e o valor novo, os dois são do mesmo tipo, e eu estou olhando, provavelmente, aqui, a nó raiz na primeira chamada, né? Eu vou cair na nó raiz da árvore. E eu vou comparar. O X é menor do que o velho? O valor novo, o valor que está nesse nó, né? É menor do que o valor antigo? Sim, não é maior, se for igual. Bom, se for igual, eu encontrei o nó que eu preciso atualizar, né? Então, eu devolvo um novo nó, com a subárvore esquerda, sendo exatamente o que era antes, subárvore direita, sendo exatamente o que era antes, e novo valor substituído. Ano por além. Por outro lado, se não for igual, ele pode ser menor ou maior. E se ele for menor, eu vou fazer a chamada recursiva na subárvore direita, né? E se não, se for maior, eu vou fazer a chamada recursiva na subárvore esquerda. E aí a gente faz aquele processo que a gente já viu no primeiro vídeo dessa série. Crio um novo nó, porque eu tenho que reconstruir o caminho para o qual foi feita a atualização. Então, eu crio um novo nó, onde a subárvore esquerda e o x são a mesma coisa, mas aí eu crio uma nova subárvore para o ramo direito. Fazer uma chamada recursiva troca-arv, velho, novo, id, né? Então, é uma implementação muito parecida que a gente fez antes. Quando a gente fez o insere aqui em cima, né? É uma implementação bem parecida com essa, onde a gente cria um novo nó e faz uma chamada recursiva do insere. Aqui, o que a gente está fazendo é basicamente a mesma coisa, né? Só que eu estou trocando um valor por outro, né? Eu estou comparando um valor e trocando um por outro. Como que eu faço essa mesma coisa agora usando zippers, né? Então, os zippers eu tenho uma chamada inicial aqui, que é um pouco diferente, porque eu tenho que pegar a árvore que eu recebi como parâmetro e transformar num zíper. Aí eu tenho que mandar trocar, né? Então, tem uma função auxiliar que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa função troca vai devolver para nós um zíper, novamente, e aí eu devolvo, eu pego esse zíper e transformo de volta numa árvore. Que são aquelas funções que a gente acabou de ver. Vamos ver como ele faz esse percurso na árvore e faz as trocas. Então, primeira coisa, se a árvore for vazia, devolvo o próprio zíper que eu estou trabalhando, né? Esse z, arroba, ele é um sinônimo para toda a expressão que foi feito o pattern match aqui, né? Então, se a árvore for vazia aqui dentro, eu devolvo o z e está resolvido. Não há o que fazer, porque não há valores a serem substituídos. E por outro lado, o z, se o valor z aqui é o f, é o fun, just, arroba, foco e z. Então, ele pega o valor que está no foco do zíper, que é o f. Então, o foco for menor do que o velho, então, eu vou para a direita. Igual eu fiz nesse cara aqui, né? Se for menor que o velho, eu vou para a direita. Se não for maior do que o velho, eu vou para a esquerda. Caso contrário, ele é igual. Então, basta substituir, né? A árvore troca-foco o valor novo do zíper e pega o fun, just aqui para pegar o zíper, porque eu sei que, como eu estou no foco, eu já comparei, eu sei que o resultado do arquivo troca-foco é um just e não só um nothing, né? E aí, eu vou fazendo esse vai para a direita, vai para a esquerda até eu encontrar o cara que eu quero substituir ou eu bater numa árvore vazia. E aí, se eu tivesse eu bater numa árvore vazia, eu simplesmente... Eu simplesmente paro, né? De executar. Aqui tem uma coisa diferente que eu uso, né? Essa função go, gol para a direita, gol para a esquerda, né? O que esse cara está fazendo? Olha só o que ele faz. Ele faz a chamada da direção no zíper. Então, esse d aqui, na verdade, é esse parâmetro aqui. Árvore direita ou árvore esquerda. Então, vai para a direita ou vai para a esquerda usando esse zíper. E eu faço uma chamada recursiva do troca-árvore z, que é esse cara aqui. Se o resultado desse vai para a direita ou vai para a esquerda ou vai para a esquerda por um just, ele vai aplicar o troca-árvore z em cima desse cara. Se for um nothing, ele devolve o próprio z. E é isso que essa função maybe faz. Dado um valor padrão, tá aqui a documentação do lado direito em cima, né? Então, dado um valor padrão b, caso seja nothing, e uma função que vai de a em b, caso seja just, eu passo um maybe. Se o maybe for just, ele aplica a função e devolve o b, senão ele devolve o padrão de b. o que ele está fazendo aqui. Se a minha caminhada da direita para a direita ou para a esquerda for um just, ele aplica a função troca-árvore z recursivamente. Se for um nothing, ele simplesmente devolve o zíper que eu estava trabalhando e está tudo certo. É o que esse cara faz aqui. Tá legal? Então, com isso, a gente fez uma breve revisão sobre zíperes para árvores. Olhem a aula sobre abstract data types, ADTs, tipos de dados, algebraic data types, desculpe, que está no site da disciplina também. Lá na aula de tipos de dados algébricos, a gente fala sobre zíperes e fala como que você deriva os zíperes matematicamente. Você faz a derivada do tipo algébrico e você tem o zíper de graça. A implementação que vocês vão ver lá é ligeiramente diferente dessa que está aqui. São equivalentes, mas é ligeiramente diferente. Por quê? Porque aqui eu fiz de uma maneira para simplificar a implementação. Lá é a derivação matemática direta que é usada. Mas vocês já podem comparar as duas e ver que elas são equivalentes. Tá legal? Então, nesse vídeo a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre roseiras. Até! tchau! Tchau! O que é o que é o que é?